Música Nessa segunda unidade, já entendendo esse novo contexto baseado na inovação, baseado na expectativa do cliente, baseado nesse modelo comportamental que é o novo pensamento e ação empreendedora que nós estudamos hoje, nós entramos na unidade 2 que passa a ser uma unidade focada especificamente no serviço público. É muito difícil você estabelecer processos de empreendedorismo no serviço público, mas é uma ferramenta extremamente necessária. Geralmente nós entendemos o processo de empreendedorismo, a gente tem a tendência a entender o processo de empreendedorismo com a abertura de uma nova empresa. Tudo bem, o processo empreendedor, se eu abrir uma nova empresa baseado em modelos inovadores, isso é empreendedorismo. Mas qual é o grande desafio nosso, alunos do tecnólogo, gestores públicos municipais, estaduais, federais, que compõem esse quadro gigantesco de alunos que temos? É justamente o desafio de ser empreendedor na área pública. E aí nós temos dois viés. Primeiro, o viés do cidadão, que deve ser bem atendido, e nós temos o viés da pessoa que vai praticar esse processo de empreendedorismo, do gestor, dos colaboradores. Por quê? Porque qual é a motivação que eu devo utilizar para estabelecer um processo de inovação e melhoria contínua dentro de um funcionário público, dentro da carreira de um funcionário público. Muitas vezes os funcionários públicos, eles têm algo chamado que é o plano de carreira e a estabilidade. Isso é uma ferramenta, são processos, são regulamentações que são importantíssimas. Agora, elas podem ocasionar o quê? O comodismo. Elas podem ocasionar a falta de motivação. Elas podem criar barreiras em relação aos processos do empreendedorismo. Por quê? Vejam, vocês serão líderes dos setores de vocês, vocês serão gestores públicos, vocês têm que atender a população da melhor forma possível. Agora, vocês não conseguem atender esses cidadãos sozinhos. E aí, como fazer isso? Como estabelecer esse processo? Preciso dos colaboradores. E como motivar esses colaboradores a serem empreendedores dentro desse novo pensamento da inovação contínua? Como motivar um funcionário público que ele sabe exatamente o que ele tem que fazer para ele subir no seu plano de carreira, que ele sabe exatamente o que ele deve fazer para que ele não leve nenhuma advertência, para que ele saiba exatamente que se ele bater o ponto na entrada e na saída, independente da sua produtividade, ele não possui nenhum indicador de desempenho relacionado a estabelecimento de processos de inovação. Então, esse é um desafio. Essa unidade foi pensada para nós quebrarmos essa barreira, para nós irmos além desse paradigma e estabelecermos um processo que justamente traga a motivação necessária para que o funcionário público consiga estabelecer um processo empreendedor de inovação contínua dentro do seu setor e para isso se traduza em uma melhoria de serviços e atendimento ao cidadão. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo e essa unidade procura discutir isso de uma forma didática, de uma forma com um novo olhar, para justamente motivarmos e estabelecermos esse processo comportamental. Dentro da área pública, nós temos que entender que toda a pessoa que precisa de um serviço público, geralmente ela não gostaria de necessitar desse serviço público. Por quê? Porque se tudo vai bem, tudo está muito certo, o que vai acontecer? As pessoas não procuram os órgãos públicos. Geralmente elas procuram quando elas têm problemas. Se nós olharmos por esse novo enfoque do empreendedorismo, quando as pessoas têm problemas. No caso vocês, vocês se sentem à vontade? Vocês estão felizes? Vocês estão motivados? Ou vocês estão preocupados? Vocês estão frustrados? Vocês estão enxergando muitos problemas? Então, quando nós entendemos esse contexto, nós já conseguimos estabelecer um processo de inovação e melhoria. Por quê? Porque se eu atendo um cidadão frustrado, qual é a minha reação natural? A minha reação natural é justamente estabelecer uma conexão com esse cidadão. Agora, por que vocês acham então que as pessoas, num contexto geral, reclamam tanto do serviço público? Por quê? Porque são mal atendidos, porque não têm seus problemas sanados e porque saem muitas vezes mais frustradas daquele órgão público do que quando entraram. Então, o nosso desafio, o que é? Estabelecer processos de empreendedorismo no serviço público. De que forma? Criando novos processos, novas rotinas, entendendo também que o nosso cidadão, ele é um cliente, ele tem expectativas, ele tem frustrações, ele quer ter uma necessidade atendida. Se nós entendermos essa dinâmica, podem ter certeza que o nosso processo de atendimento na área pública vai melhorar significativamente. Por quê? Porque, no mínimo, quando eu entendo a frustração de alguém, eu posso estabelecer, ao menos, uma palavra que consiga criar um equilíbrio, que consiga fazer com que a pessoa enxergue uma solução para o seu problema. Na área pública, as necessidades são infinitas. Eu tenho problemas na área da saúde, de infraestrutura, de saneamento, de todas as perspectivas que vocês imaginarem. Entretanto, o meu papel como servidor público é estabelecer processos para melhorar continuamente a máquina pública. O que nós ganhamos com isso, pessoal? Nós ganhamos uma eficiência do uso dos recursos públicos. Não adianta nós falarmos que o recurso público é bem utilizado. Quando que o recurso público é bem utilizado? Quando eu consigo atender as demandas das pessoas. E vai um ponto de reflexão. Estou conseguindo fazer isso? O que eu tenho feito de melhorias contínuas para trabalhar as expectativas do meu cidadão que procura o meu serviço público? Eu sou professor. Estou estabelecido dentro da Unicentro há muito tempo coordenador do curso. Tenho uma função. Procuro responder todos os alunos e procuro entender as suas necessidades. Por mais que eu tenha um aluno que more dentro do município de Londrina, por exemplo, que tenha uma realidade diferente, como eu tenha um aluno que more num município menor, no interior, não tenha acesso à internet. E esse é um desafio. Como proporcionar uma ferramenta de aprendizagem efetiva para esses alunos que têm realidades tão diferentes. Então, eu entendo isso como um desafio e todo dia, incansavelmente, eu penso processos, penso estratégias para melhorar essa qualidade. Esse é um desafio que eu proponho a vocês. O que vocês estão fazendo de novo para melhorar o atendimento ao cidadão? O que se ganha com isso? Eficiência da máquina pública, redução dos custos, melhoria dos gastos públicos. Ou seja, ao final, nós vamos ter um atendimento de melhor qualidade, nós vamos ter pessoas mais felizes e nós vamos ter, no mínimo, o reconhecimento do nosso trabalho. Esse é o desafio do empreendedorismo no setor público. Criar novas ferramentas, pensar estratégias, melhorar eficiência e eficácia. Temos empresas públicas que são tão bem sucedidas, eficientes e eficazes, quanto empresas de iniciativa privada. Vamos seguir esses exemplos, pessoal? Vamos trabalhar nessa linha. Esse é o grande desafio dentro dessa Unidade 2. Como ser gestor, como motivar e como nós mesmos pensarmos os nossos processos de inovação, de atendimento ao cidadão que procura os nossos serviços públicos. e como nós mesmos,